Fundada há 58 anos, a Ação Social Arquidiocesana desenvolve projetos de inclusão de pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social. Os programas da linha de assistência social são a Casa de Isabelê, Cidadania Ativa, Escola Aberta, Integrar, Jovem Aprendiz, Liberdade Assistida Comunitária, Levanta-te e Vem para o Meio e Selo Unicef. Na linha de ação saúde são três projetos, Centro Maria Imaculada, Lar da Fraternidade e Lar da Misericórdia. Milhares de pessoas já foram beneficiadas com ações que transformam vidas. Dentro da Ação Social Arquidiocesana, que é a entidade social criada com uma diretoria específica, com uma presidência, vice-presidência, tudo organizada e pautada dentro do regime de uma associação para alcançar ou proporcionar a essa população vulnerabilizada um melhor bem-estar social e espiritual. Estamos em um curso de desenvolvimento profissional e pessoal do Programa de Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Pessoas com Deficiências. É o projeto Levanta-te e Vem para o Meio, que em três anos já capacitou mais de mil pessoas e reinseriu mais de 150 profissionais no mercado de trabalho. Nós temos a modalidade compactada, que são pessoas que já sofreram algum acidente profissional e ela faz uma reciclagem no período de uma semana. E nós temos a reabilitação regular, que são pessoas que nunca tiveram a experiência profissional, nunca trabalharam, são pessoas que ainda não têm autonomia e elas vêm para cá, para o Paulo VI, para a ASA, e a gente simula o ambiente de trabalho, onde ela vai adquirir algumas competências profissionais. E nós temos o terceiro programa, que é o Programa de Inclusão, onde esse programa a gente tem um contato direto com as empresas e a gente presta uma assessoria para essas empresas. A gente faz o mapeamento da empresa quando a empresa não sabe onde alocar esse deficiente. A gente faz a análise de posto quando a empresa já tem um local para ser incluído esse deficiente, onde a gente faz as medições técnicas, a acessibilidade para essa pessoa. A gente faz a seleção dos candidatos, a gente faz avaliação psicológica, a gente faz avaliação médica e a gente ainda, depois do deficiente ser contratado, a gente ainda faz o acompanhamento por três meses. Gracilene Rodrigues, há três anos, está afastada do emprego por causa de um acidente. Se prepara para voltar. Eu, a partir do primeiro curso que eu fiz, eu gostei bastante e isso já mudou a minha postura, como a forma de ver se eu já gostava de ajudar as pessoas, eu passei até maior interesse nisso. Inclusive, eu mantenho um relacionamento com a turma anterior e já fizemos isso aqui também. A gente, apesar de ser uma semana só, a gente já está mantendo um ciclo de amizade para poder ver o que está acontecendo lá fora, depois que a gente sair daqui, quem retornou para a empresa ou não, qual foi a dificuldade que encontrou. E a gente vai trocar essas ideias para poder se fortalecer. Hoje, a marca é conhecida em todo o estado. As senhorinhas participam de feiras e a renda do trabalho sustenta oito famílias. A gente faz as peças, compra material, faz as peças, vende, divide, uma parte vai para a casa, que a gente chama a casa aqui, né? Uma parte para a casa, para as despesas, uma parte para guardar, né? Aí outra parte para a gente, divide. Eu faço a mochila das meninas, das minhas meninas no colégio, eu faço o porta-lápis, não preciso mais comprar, lembrancinha, aí vão para o aniversário, mãe, eu vou para o aniversário, faço uma bolsa para me levar a arma, isso aí me deixa no céu, tá entendendo? Aí toda coisa que eu faço aí, eu boto ali, como é que está essa bolsa? Aí elas vêm as três, que é três, três bolsas, imagina. Aí é um sucesso lá em casa, a economia que eu faço é enorme, porque de eu comprar, eu faço. Uma coisa é você só saber, ela vai passar, outra coisa é fazer uma bolsa, uma mochila, sabe? Valoriza a gente demais, como pessoa, né? Como ser humano, como mãe, como tudo. O projeto Cidadania Ativa permanece por três anos em cada comunidade e capacita jovens e adultos. A gente vem para mostrar, através desse projeto, que nesses locais, que nessas comunidades carentes, não existe só violência. Existe talento, existe garra, então o projeto vem para reforçar tudo isso, para mostrar para a sociedade que não é só violência que existe. Então existe muita coisa bonita, muita iniciativa importante que deve ser valorizada. Todos os projetos possuem diferentes fontes de financiamento. Dona Yolanda é a secretária executiva da ASA, acompanha o processo técnico e negocia convênios com entidades. Assistente social há quase 50 anos, é professora aposentada da Universidade Federal do Piauí. E há mais de duas décadas faz parte da ASA. Eu fui agraciada por Deus e só tenho uma agradecida a Deus, a população, a todos aqueles que eu tive a oportunidade de estar com ele e crescer através deles. Além das 11 linhas de ação, a ASA articula agora projetos de inclusão da mulher vítima de violência doméstica. E também uma casa de abrigo para idosos. E todo o trabalho é feito inspirado em um dos mandamentos sagrados. Amar ao próximo como a si mesmo. Para a gente é uma satisfação imensa a gente estar trabalhando e de repente a gente recebe o depoimento de uma pessoa dizendo Olha, eu era lavadeira, minha filha tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu era lavadeira e agora eu sou costureira. E minha filha fala lá na escola, né? Ah, minha mãe é costureira. Então a gente sabe que também fez parte dessa história, né? Na maioria, lógico, deve a elas, que agarra a coragem, mas a gente também contribuiu, esteve junto com elas para isso. Então é muito bom, muito gratificante fazer parte de um trabalho desse jeito. Para nós, além de ser uma atuação profissional, é uma missão pastoral também, de promoção e valorização da vida. Legenda Adriana Zanotto